Olá, tudo bem com você? Você é muito bem-vindo a mais um Devocional. Meu nome é Milton Andrade e eu quero que Jesus esteja pertinho aí de você ao longo desse dia. Hoje é 27 de novembro e o título da mensagem é O Auxiliador Infinito. O texto bíblico diz assim, Muitos supõem que a religião católica não é atraente, que sua adoração é um ciclo de cerimônias tediosas e sem sentido. Nisso estão equivocados. Embora o catolicismo romano esteja baseado em engano, não se trata de um embuste rude e estranho. O culto religioso na igreja romana consiste em um cerimonial extremamente impressionante. As demonstrações esplêndidas e os ritos solenes fascinam o sentido das pessoas, silenciando a voz da razão e da consciência. Os olhos ficam encantados. Igrejas magníficas, procissões imponentes, altares de ouro, relicários incrustados com joias, pinturas seletas e esculturas rebuscadas apelam ao amor à beleza. Os ouvidos também são cativados. Não há nada que supere a música. As ricas e vibrantes notas do órgão, unidas à melodia das muitas vozes que inundam as abóbadas elevadas e os corredores enfileirados por colunas das grandes catedrais, não falham em impressionar a mente com temor e reverência. A pompa, a cerimônia e o esplendor externos, que tão somente zombam dos anseios da alma enferma pelo pecado, evidenciam a corrupção interna. A religião de Cristo não requer esses atrativos para recomendá-la. Diante da luz que brilha da cruz, o verdadeiro cristianismo transparece tão puro e amável que decorações exteriores apenas ocultam seu verdadeiro valor. É a beleza da santidade e um espírito manso e tranquilo que tem valor para Deus. O estilo grandioso não é sinal de pensamento puro e elevado. Os conceitos mais exaltados da arte e o refinamento mais delicado do gosto costumam brotar de mentes completamente terrenas e sensuais. Em geral, são usadas por Satanás para levar as pessoas a se esquecer das necessidades da alma, a perder de vista a vida futura e imortal, bem como a se afastar de seu auxiliador infinito. A religião externa é atraente para o coração não renovado. A pompa e a circunstância da adoração católica exercem poder sedutor e encantador que engana muitos. Essas pessoas olham para a igreja romana como se fosse a própria porta do céu. Não há prova contra sua influência além daqueles que firmam os pés solidamente no fundamento da verdade e são renovados pelo Espírito de Deus. As coisas belas da vida obscurecem ou iluminam a sua visão de Deus? Pense nisso e busque a Deus nesse dia em seu coração e você certamente será muito feliz. Pense nisso e busque a Deus nesse dia em seu coração e você certamente será muito feliz. Pense nisso e busque a Deus nesse dia em seu coração e você certamente será muito feliz.